E agora eu vou mergulhar um pouquinho, mas antes eu vou ativar o bicho ali que apareceu. Olha, ele me pegou ainda, que otário. Me pegou de novo. Ah não, peraí. Fala aí, Raiders. Tudo certo, tudo em paz. Sejam bem-vindos ao gran finale de Tomb Raider Anniversary. Estamos jogando a fase Final Conflict e assim que eu entrar nessa área vai ter uma cutscene e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Estejam preparados porque nós vamos lutar com um bicho muito feio. Vamos nessa. Oh meu Deus, que bicho feio. E o nosso objetivo aqui é derrubar ele no buraco que tá aqui atrás de mim, tá? Ele vai ficar irritado, vai vir pra cima, headshot e ele vai cair. Porém, ele tem mãos, ele tem braços, então ele não vai cair de primeira. A gente precisa destruir a mão esquerda dele, ok? Que só tem dois dedos, ok? Ele vai vir com tudo, headshot e a mão esquerda dele vai ficar presa no chão e agora você pode atirar, ok? Toma cuidado com esses socos que ele dá no chão porque isso atrapalha na hora da gente atirar no dedinho dele ali, na mãozinha feinha dele. Oh meu Deus, sai com essa mão pra lá. Vamos tentar derrubar ele agora. Agora, a gente precisa fazer isso duas vezes, ok? A gente até consegue derrubar ele com um dedinho só, mas aí você vai ter que usar o use, você vai ter que usar uma arma mais rápida ou mais forte, ok? Eu aqui no detonado vou tirar os dois dedos dele pra vocês verem como é que funciona, ok? Meu Deus, ele me pegou! Ai, que otário! Eu achei que ele ia me comer. Sim, ele me come, tá? Às vezes ele me come. Ele me pega, ingere a Lara, aí você tem que atirar pra ele vomitar ela de volta. É bem nojento. Pronto, ele tá se sentindo dor e a gente tá sentindo prazer. Agora sim ele cai no buraco. Vamos irritar ele. Lá vem ele. Pronto, ele foi pro buraco e agora ele não escapa. Só atirar que ele vai cair lá na lava. Vai ter uma cutscene e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Pronto, tchau otário! Beleza, matamos o bichão. Vou recarregar aqui minhas armas e eu vou pegar os itens que tem aqui na plataforma. Vamos pegar esse kit médico grande. Vamos pegar essa munição aqui. Perfeito, mais itens aqui. Beleza, tem munição aqui também que eu quero com certeza. Show de bola, tem mais munição ali. E show, podemos avançar na fase lindamente. Vamos agora pegar essa passagem. Vamos até o fim desse corredor. Cuidado com a lava. Vamos pular aqui nessas plataformas. Perfeito. Show de bola. Vou pular ali naquele poste e vou me equilibrar. Beleza? Perfeito. Vou pular ali no outro poste. Show de bola e vou pular nessa plataforma. Vai aparecer um demônio. Já vamos matar ele rapidinho. Morre, amigo. Perfeito. Vamos acionar essa alavanca. Toma cuidado porque a plataforma que eu estou agora vai começar a encolher. Ela vai entrar na parede. E a gente vai ter que pular naquela outra plataforma ali da frente. Perfeito. Vamos subir com estilo. Lindo. E podemos avançar na fase. Mais munição aqui. Deixa eu mudar para... Deixa eu mudar para... Para shotgun. A gente está com bastante munição para ela. Vamos seguir o fluxo. Vai aparecer mais um inimigo. Vamos matar esse inimigo agora. Shotgun ele. Morre, amigo. Olé. Pronto. Morreu. Ali em cima tem um secret. A gente já já vai pegar aquele secret. Ok? Vamos entrar aqui nessa nova área. Vou pegar já essa munição aqui no canto. Beleza. Esse kit médico também. E eu vou acionar essa alavanca aqui. Ela vai fechar aquela passagem que a gente usou para chegar aqui. E vai abrir a continuação da fase. Perfeito. Tem mais um inimigo aqui. Ele tentou me atacar, mas o ataque dele causou dano para ele mesmo. Morre, amigo. Morreu. Perfeito. Olha, caiu no buraco com lava. Que delícia. Eu adoro quando isso acontece. Vamos agora pegar essa passagem aqui. E a gente vai chegar em um lugar muito familiar. Olha só que legal. Tem mais bicho aqui. Vamos matar todos eles. Ai, meu Deus. O outro me atacou. Ai, meu Deus. Morreu. Cadê o otário? Ali. Mira nele. Mira nele, Lara. Pelo amor de Deus. Está na pele e você não mira. É burra. Perfeito. Matamos os bichos. Vou pegar essa munição aqui rapidinho. E o nosso objetivo é abrir um portão que está embaixo d'água. Ok? Esse portão leva para uma passagem que passa aqui embaixo. Ok? Mas não tem só um portão. Tem três portões. Ok? E a gente precisa abrir esses três portões. Sim, existe uma área semelhante a essa no Tomb Raider 1. Mas não é na última fase. É na fase anterior. Ok? Bom, vamos acionar então o primeiro portão. Deixa eu pegar essa munição aqui rapidinho. Perfeito. Vamos pular nessa estrutura aqui da frente. Perfeito. Já vamos pular para trás e atirar no alvo. Pronto. Abrimos o primeiro portão. Beleza. Vamos nos preparar porque vai vir um bicho chato. Cadê ele? Olha ele ali. Ok. Errou. Morre, amigo. Olé. Morre. Pronto. Vou voltar para as pistolas. Vou pular nessa outra estrutura. E vou atirar no alvo. Beleza. Outro portão aberto. E agora eu vou mergulhar um pouquinho. Mas antes eu vou ativar o bicho ali que apareceu. Olha, ele me pegou ainda. Que otário. Me pegou de novo. Ah, não. Pera aí. Morre, querido. Morre. Pronto. O otário morreu. Agora sim eu vou para a água. Aqui na água a gente tem uma alavanca. Vamos acionar essa alavanca rapidinho. Liberou aquela plataforma e a gente vai para lá agora. Beleza? Vamos sair aqui da água rapidinho. Já se prepara porque vai aparecer mais um demônio. Olha ele ali. Morre, amigo. Morre. Morre. Morreu. Perfeito. E agora sim a gente pode avançar na fase. Vou pegar nessa plataforma. Vou subir aqui nessa passagem. Vou pegar esse kit médico grande. E vou aproveitar e pegar o secret que tem aqui. Que lindo. Muito bem escondido, né? Pois é. Bom, vou pular agora aqui nessa estrutura. Vou derrubar essa gaiola. Perfeito. Vou usar essa gaiola para poder subir nessa rocha aqui da frente, ó. Vou colocar ela bem aqui. Vou subir. Eu já vou inclusive equipar... Bom, vamos equipar as magnums, né? Vai aparecer um bicho. A ele ali. Vamos matar ele rapidinho. Perfeito. Já vou recarregar as magnums. Vou voltar ali para aquela plataforma. Vou pegar esse kit médico pequeno. E vou acionar essa alavanca aqui no canto, ó. Para eu abrir o portão que está embaixo de mim. E pegar o secret. Que lindo. Show. Vamos usar a gaiola, é claro. Porque a Lara não alcança. Beleza? Vamos levar a gaiola até lá. Mais um pouquinho. Perfeito. Só subir e pegar o secret. Show. Já foram quantos? Foram três? Opa. Espera aí. Foram dois. Beleza. Vamos pegar a gaiola. Vamos colocar ela de volta ali naquela rocha que a gente vai subir, ok? Porque é lá a continuação da fase. Beleza. Vamos deixar a gaiola aqui. Vamos subir. Perfeito. Já vou pular aqui nessa estrutura. Toma cuidado porque é uma armadilha de fogo. Já pula para a estrutura do lado. Já vai e pula para a estrutura do lado. Já vai e pula para a estrutura do lado. Perfeito. Vou agora pular para trás. Jogar o gancho. E pular nesse beiral aqui que eu achei que ela não ia segurar. Vou pular aqui nessa estrutura de cima. Vou pegar essa munição. E pronto. Demos toda essa volta para a gente poder ter acesso a essa última estrutura aqui. Beleza. Atira no alvo. E pronto. Podemos sair aqui dessa área. Lindo. Vamos pular aqui nessas rochas e vamos mergulhar e sair daqui de uma vez por todas. No vídeo anterior, a Flávia Suss comentou o seguinte. Eu amo essa edição. Quando a Lara morre e o vídeo rebobina. Ah, eu tentei fazer uma edição um tanto cômica, um tanto divertida. Para não fazer um corte seco, né? Tipo, a Lara morreu, faz um corte seco, volta para onde eu parei, né? Vamos nos divertir um pouquinho. E eu também gostaria de trazer o comentário do Matheus Oliveira. Ele comentou o seguinte no vídeo anterior. Eu acho essa fase muito bonita. Uma mistura de coisa antiga com tecnologia alienígena. E eu também gostei muito do design da direção de arte que tem Atlântida aqui no Tomb Raider University. Para mim, só é uma pena que o remake não captou a atmosfera do Tomb Raider 1. Beleza. Saí da água. Cheguei aqui nessa passagem bem quente. Vamos contornar aqui a lava. Beleza. Vamos pular aqui desse lado. E chegamos no inferno. Que lugar horrível. E deve ser bem quente também. Bom, vamos fazer o nosso caminho até aquela escada ali. Perfeito. Vamos pular nessa estrutura aqui do lado. E já pular para cima. Perfeito. Eu acho que eu levei dano. Não. Não, não levei não. É, o kit médico não está sendo ativado? Deixa eu ver. É, não. É que fez um barulhinho de... De queimado. Eu achei que eu tinha levado dano. Mas enfim. Vamos pular aqui na estrutura de cima. E já vamos pular para o lado. Show. Vou pular aqui para o lado de novo. Perfeito. Vou me soltar. Beleza. Vou subir aqui só para pegar esse kit médico grande. Perfeito. Vamos descer. Daqui eu vou pular para trás. E vou descer. Pronto. Vamos pegar mais um secret? Vamos. Vamos pular aqui nessa plataforma. Nessa outra plataforma. E nessa outra plataforma. E vamos entrar aqui no cantinho. Pronto. Pegamos mais um secret. E agora podemos avançar na fase, ok? Vou pular de volta nessa plataforma. Vou pular nessa aqui de volta. E vou pegar nesse beiral. Pronto. Vamos seguir o fluxo. Vamos agora pular para trás. Show de bola. Vamos fazer o nosso time com a armadilha de fogo ali. Perfeito. Já pega na barra paralela. Eu acho que eu vou me alinhar um pouquinho aqui para o canto. Pronto. Vamos girar lindamente. Vou pular. Perfeito. Já sai dessa plataforma porque ela vai afundar assim como as outras. Vou pular nessa outra plataforma e na escada. Show. Para lá é a continuação da fase e o final boss. Mas eu não vou para lá agora, ok? Vou pular e jogar o gancho aqui. Vou pular aqui nessa estrutura. Pegar esse kit médico grande. E vou pegar esse outro kit médico grande. E esse último secret. Que lindo. Pegamos tudo. Pegamos tudo. Isso é muito bom. E agora sim a gente pode sair daqui. Vou fazer o meu caminho de volta ali para aquela passagem que vai me levar para o final boss. Ok? O final boss é a Natla, assim como no Tomb Raider 1. Vai ter uma cutscene. Vejo vocês daqui a pouquinho. Ok. Vamos lutar contra a Natla de uma vez por todas. E assim como no Tomb Raider 1, nós precisamos destruir as asas dela. Para ela ficar no chão e ter uma luta mais justa com a gente. Vem cá, sua otária. Deixa eu matar você. Vem cá. Oh, meu Deus. Para onde ela foi? Para onde ela foi? Oh, meu Deus. Olha ela ali. Continua atirando na asa dela. Oh, acho que a gente já... Não. Ainda não. Vamos destruir essa asa aqui. Vem cá, querida. Não foge, não. Pronto. Destruímos a primeira asa. Vamos destruir a outra. Toma cuidado com os ataques, ok? Se prepara para desviar. Vem cá, sua otária. Deixa eu matar você. Vem cá, querida. Não foge, não. Ai. Oh, meu Deus. Sai daqui. Oh, meu Deus. Ai. Oh, meu Deus. Para onde ela foi? Para onde ela foi? Oh, meu Deus. Olha ela ali. E assim que eu destruir a segunda asa dela, vai começar uma... Cutscene. Vejo vocês daqui a pouquinho. Ok. Ela está no chão agora. Eu estou usando as pistolas porque eu sou hardcore. Esse boss também não é difícil, ok? Tem munição aqui nesse salão, ali perto da Nátula, ok? Ela está meio louca ali, ó. Mas tem munição ali que vocês podem usar, ok? Eu vou tentar chegar lá para pegar essa munição. E... Opa. Vamos pegar aqui. Ai, meu Deus. Beleza. Pegamos uma. Vai ser um pouco difícil de pegar. Bom, enfim. Vocês viram que tem munição aqui, ó. Tá? Dá para vocês usarem caso vocês queiram, beleza? Nosso objetivo agora é irritar a Nátula. Para ela vir com tudo para cima da gente. E a gente dar um mortal por cima dela e atirar no ponto fraco dela que está nas costas, ok? Ó, ela está vindo. Mortal. E atira nas costas. Pronto. A gente vai fazer isso algumas vezes até ela morrer. A Laís Matsumoto comentou o seguinte no vídeo anterior. Secret, você realmente domina esses jogos, não é? Estou pensando aqui. Eu acho que um dos motivos da gente gostar tanto do Anniversary é que ele é o único remake da franquia. Olha, Laís. Eu tento fazer um bom trabalho aqui nos vídeos do Tomb Raider de A a Z. Não tento ser o melhor do mundo, mas eu tento me divertir e passar o conhecimento para vocês. Eu gosto muito do Anniversary porque ele me proporcionou uma dificuldade que eu não encontrei no Tomb Raider Legend. O Legend de todos os Tomb Raiders, inclusive o da trilogia LOW, é o que eu menos gosto. O Legend veio para tentar resolver o problema que o End of Darkness tinha criado. No fim, o Legend criou um outro problema e o Anniversary veio tentar resolver esse problema e não conseguiu resolver direito. Um dia, eu farei um vídeo especial sobre esse assunto com toda certeza. Pode ficar tranquila. Oh, meu Deus. Beleza. A vida da Nathla está quase no fim. E assim que eu acabar com ela, vai ter um Quick Time Event. Então, se preparem. E pula. Show. Desvia. Oh, meu Deus. Ai. Deve ter doído. O que você realmente conseguiu aqui? Nada. Mas pense que é um dia temporário de execução para o seu tipo. Essa ilha é apenas um remanente de Atlantis. Eu vou encontrar outra. Mas você, Lara. Você perdeu tudo. Você pode chegar lá. Você vai pegar uma arma. Você vai abrir o seu tipo. A Grammar de意 mily. A Grammar de意, Biosá, 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 Biosá. na tela final de estatísticas. Corre, Lara, corre! Beleza, encerramos a fase Final Conflict. Pegamos todos os secrets e o que nós desbloqueamos? Biografia de personagem, cutscenes, códigos, isso é muito legal, agora a gente pode usar códigos no jogo, opções no replay level, trilha sonora, arte nas galerias, conteúdo especial e comentários dos desenvolvedores. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho